O árbitro autoriza a saída do vozão. O Hudson deu a pancada ao goleirão, pegou. Boa intervenção, boa defesa. Boa bola na esquerda, Barcelos levantou, pintou. Aí Guindê para a cobrança. O árbitro autoriza, subiu, passou, pintou. Zé Augusto, olha o gol, olha o gol. Pintou. Gol! Maracanã abre o placar no PV. Jogando demais, mas olha o que que deu aí, olha o que que deu. Não se brinca com o vozão assim. Levantamento, pintou para fora. Bola para o Thiago, o zagueiro se lança ao ataque. Toca e vai. Não tem impedimento. Tá aí, levantamento para o Vitor Gabriel Janderson. Gol! Gol! Não, 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 empata, empata o gozão. Jogador que vai dar uma movimentação, a primeira finalização do Ceará no alvo vai partir para a virada. Tá aí Vitor. É só rolar para o Jean Carlos. Rolou, pintou a virada, colocou. Gol! O árbitro termina o jogo. 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 Obrigado.